Fala pessoal, hoje uma conversa mais séria aqui sobre a situação que está acontecendo aí no Rio Grande do Sul É o seguinte, eu vou abrir aqui pra vocês algumas matérias, era pra mim até fazer em forma de live aqui Pra interagir melhor com vocês, porque eu quero saber qual a opinião de vocês Sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul Um absurdo né, o número de atingidos pelo ciclone, o que está acontecendo com as pessoas, com a casa dessas pessoas Como estão vivendo agora com essas tragédias dessas pessoas E eu vou falar pra vocês o que foi que o governo fez pra ajudar essas pessoas Eu quero a opinião de vocês, se vocês acreditam que isso que o governo fez vai ajudar essas pessoas Parece brincadeira, eu tô rindo aqui, mas não é de alegria não, é de desespero Eu quero saber a opinião de vocês, olha só pessoal Vou abrir aqui a matéria pra vocês, pra gente depois conversar, olha só Governo libera pagamento antecipado do Bolsa Família a atingidos por ciclone no Rio Grande do Sul Olha só que absurdo pessoal, o benefício será liberado no dia 18 O fenômeno que afetou o Rio Grande do Sul deixou ao menos 42 mortos e 46 continuam desaparecidos Olha só O pagamento do Bolsa Família será antecipado para as pessoas atingidas pelo ciclone extratropical Que atingiu o Rio Grande do Sul no início do mês O anúncio foi feito pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin Já que o outro, né pessoal, não se encontra no país Neste domingo, dia 10 Durante o mutirão de ações do governo federal na região Outra ação é a liberação do saque de até 6 mil reais do FGTS Olha só pessoal, e aí continua, né O ciclone deixou ao menos 42 mortos, ao menos Ou seja, pessoal, pode ser muito mais que isso E 46 continuam desaparecidos Já há quase 3 mil desabrigados e 7 mil desalojados E pessoal, pelo que eu vi na reportagem de hoje Hoje, dia 11 do 9, né, que eu estou trazendo esse vídeo pra vocês Ainda há mais previsão de chuva na região Não nos lugares mais afetados Mas na região, há previsão de fortes chuvas novamente Hoje, dia 11 do 9 Pessoal, por que eu estou reforçando aqui a data? Porque o que eu quero falar pra vocês é o seguinte, pessoal Olha só, Bolsa Família antecipado para o dia 18 Pessoal, dia 18 é o primeiro dia de pagamento do Bolsa Família Neste mês, né, para o país inteiro Ou seja, não é uma antecipação O que que acontece? Pra quem não sabe, o Bolsa Família é pago, né Nos últimos 10 dias úteis do mês Então a cada dia, né, dos 10 últimos Tem um pagamento para um certo grupo de pessoas Que vai de acordo com o último número do NIS Dessa pessoa O que que vai acontecer no Rio Grande do Sul? O governo vai pagar todo mundo No primeiro dia de pagamento do Bolsa Família E o governo anunciou isso como se fosse uma grande ajuda Pessoal, um benefício no qual o cidadão já tem direito O governo está pagando como se fosse algo estrondoso É um absurdo isso Coisa que um benefício dessa pessoa vai conseguir ajudar Essa pessoa nessa situação de desabrigado, desalojado Como que vai ajudar a 600 reais essa pessoa que perdeu tudo, pessoal? Como que isso vai ajudar? Olha se não é um absurdo E além do mais Além do mais, o benefício ali O fundo de garantia do cidadão que trabalhou a vida toda O governo vai deixar que o cidadão pegue Até 6 mil reais O cara trabalhou a vida toda Neste momento de emergência Ele vai ter que usar do próprio recurso dele Tá certo? E ainda limitado Porque não vai poder tirar tudo Pra ajudar aí nessa situação De calamidade pública, né Algo que o governo deveria ajudar Vai ser tirado do próprio bolso do cidadão Pra arcar com essa situação Olha só que absurdo As medidas que foram aí Anunciadas pelo governo são essas Não é nenhuma medida do governo Simplesmente o governo vai falar Cidadão Resolva seu problema aí com o que você já tem Basicamente isso A ajuda do governo Nessa situação absurda, pessoal Olha só Reforçando Ao menos 42 mortos e 46 pessoas desaparecidas E já há 3 mil desabrigadas E 7 mil desalojadas E a ajuda do governo, pessoal É que o cidadão resolva com o que ele já tem De fundo de garantia e Bolsa Família Olha só Continuando aqui Além dos valores destinados ao Bolsa Família O governo autorizou a liberação de 742 milhões Em recursos federais Para auxiliar as cidades do estado Em que foram afetadas pelo ciclone O montante será dividido Em diferentes áreas Como saúde, assistência social Defesa e transportes Os municípios também vão começar A receber um auxílio financeiro Por pessoa desabrigada A partir desta segunda-feira E é o que foi dito pelo presidente Em exercício Já que o presidente não está no país É o seguinte Eu vejo que nós temos 3 desafios O primeiro é salvar vidas O que foi feito com enorme empenho No sentido de buscar as pessoas Além de continuar o trabalho hospitalar De saúde e social O segundo é reconstruir as cidades Que foram destruídas E é impressionante A violência das águas E o terceiro é a economia Salvar o emprego e recuperar a economia Foi o que falou o Geraldo Alckmin E é o seguinte pessoal São diversos milhões São milhares e milhares De desabrigados Somando todas as famílias Em diversas cidades Esse recurso que foi destinado Aqui pessoal 741 milhões Parece muito Mas isso aqui não serve Para salvar essas pessoas Dessa região pessoal São milhares e milhares De pessoas Sem casa Desabrigada Sem alimento Sem nada Sem saúde pessoal Porque a situação está precária E ainda como eu disse No início do vídeo Há promessas de mais chuva Para essa região Não em Roca Salles Que foi a principal cidade Mais afetada Mas nas cidades ali Do entorno Também está marcado Fortes chuvas para hoje Segunda-feira dia 11 Pessoal Qual a opinião de vocês Sobre a principal ajuda Que é a principal ajuda Do governo 741 milhões Não foi nem muito cogitado Como vocês podem ver Aqui a principal notícia Aqui é sobre o Bolsa Família Por quê? Porque 741 milhões Pessoal É um valor muito pequeno Considerando a situação Que está acontecendo aí No Rio Grande do Sul Pessoal É um absurdo Eu não sei nem mais O que dizer para vocês A principal ajuda Do governo federal É pagar do próprio bolso Do cidadão Para que ele Se autoajude Nessa situação 600 reais De Bolsa Família Mais 6 mil reais Do fundo de garantia Se a pessoa tiver 6 mil reais Se a pessoa tiver E quem tem mais Do que isso Também infelizmente Só vai conseguir sacar 6 mil reais É um absurdo Não é pessoal? Eu quero a opinião De vocês Sobre isso aqui O que vocês acham Realmente que o governo Deveria fazer Para ajudar Essa região Visto que O valor liberado Pessoal É um valor considerável Mas insuficiente Para resolver Essa questão Além de que Há previsão De mais Chuvas fortes Para essa região Ou seja Há que se considerar Que as medidas Devem ser Constantes Até que realmente Essa chuva Se encerre O que não está previsto Até o momento Principalmente Para essa semana Pode ser que Perdure ainda Até quinta Sexta-feira Essas chuvas Na região Então pessoal Qual a opinião De vocês? Sabendo que Uma situação De calamidade Como essa A principal ajuda Do governo É o cidadão Receber o Bolsa Família Pessoal Olha que absurdo Parece brincadeira Mas não é Além disso O cidadão Que aguarda Guarda Na verdade O seu dinheiro Do FGTS Que tinha um plano Futuro Algo assim Vai ter que se salvar Com o dinheiro Que ele trabalhou A vida toda E agora Perdeu tudo Vai ter que se Autoajudar Com o dinheiro Que ele guardou Para a vida toda Já que o governo Nada faz Para ajudar Essas pessoas Pessoal Então eu quero saber A opinião de vocês Esse vídeo é mais Para saber qual a opinião De vocês Se você conhece Alguém nessa região Se você mora No Rio Grande do Sul Mas não mora Nessa região afetada Deixa nos comentários Como que está Lá a situação Pessoal Porque as pessoas Que moram em outros estados Não tem aí A noção Do que acontece Lá de fato Então deixe os comentários Se você conhece Alguém Que está ali Nas regiões Na redondeza Que não foi afetado Grandemente Por essa chuva Mas deixe o comentário De vocês Que é muito importante E principalmente O que vocês acham Que deveria ser A atitude Do governo federal Para realmente Sanar E conseguir auxiliar E ajudar Essas pessoas Nesse momento Tão triste Que enfrenta O estado Do Rio Grande do Sul Pessoal Então é isso Um forte abraço A vocês E até o nosso próximo vídeo